Olá, boa tarde, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em São Paulo, o presidente Michel Temer se reuniu com empresários de vários setores da economia. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Mundinho. Durante o almoço realizado aqui na Fiesp, o presidente Michel Temer recebeu um conjunto de sugestões dos representantes do setor produtivo do país. Considerada a maior entidade da indústria brasileira, a Fiesp representa 130 mil indústrias de diversos setores. E temas como exportação, reformas estruturantes, retomada da economia e incentivos à cadeia produtiva foram discutidos pelo presidente e empresários durante o encontro. Durante o discurso, o presidente falou sobre as viagens ao México para a reunião entre chefes de Estado e de governo do Mercosul e Aliança do Pacífico e também para a África do Sul, onde se reuniu com os chefes dos países do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Numa época de globalização, você não deve ter fronteiras. Ao contrário, você deve cada vez mais ampliar as negociações que se fazem. Antes de ir para Joanesburgo, reitero, eu fui ao México e lá, com o Tabaré Vásquez, que hoje preside o Mercosul, nós firmamos uma declaração conjunta da Aliança do Pacífico com o Mercosul. Isso para falar um pouco das relações internacionais, cujo objetivo, cujo viso, cujo principal, digamos, objetivo, é exato e precisamente incrementar as nossas relações de natureza comercial. Após o evento, o presidente se reuniu com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e com o presidente do Banco Central, Ilangô de Fai, aqui em São Paulo, e em seguida retornou para Brasília. De São Paulo, Pablo Mundim. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, realiza a quinta reunião do ano, amanhã e quarta-feira. Durante o encontro, será definida a tendência da Selic, a taxa básica de juros da economia, para os próximos 45 dias. Irregularidades em salões de beleza, clínicas de estética e estúdios de tatuagem estão entre as principais denúncias recebidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse tipo de serviço é feito fora de hospitais e clínicas e pode oferecer riscos à saúde. Por isso, a população deve ficar atenta na hora de escolher os estabelecimentos e profissionais que farão o procedimento. Há quatro anos, essa estudante de nutrição queria mudar o visual, alisar o cabelo, mudar de cor. Não tinha muito dinheiro, por isso procurou um salão que fazia esse procedimento estético por um preço mais barato. O resultado, segundo ela, foi um desastre. Eu tentei fazer um alisamento, só que na época meu cabelo era muito grande e ia ficar muito caro. Aí procurei outros salões e acabei encontrando um que fez um alisamento do meu cabelo e ele caiu na segunda vez, aqui na parte da frente, caiu muito. Fiquei tentando disfarçar por muito tempo, nas fotos até parece que disfarça, mas pessoalmente era terrível. Mas a estudante aprendeu a lição. Nunca mais vou em salão que eu não conheço e que o cabelo, a gente acha que pode fazer qualquer coisa, mas é muito frágil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou a quinta edição do relatório de denúncias em serviços de interesses para a saúde, que são atividades que englobam serviços de assistência ao cidadão fora do contexto hospitalar ou clínico, mas que podem alterar ou influenciar o estado de saúde. O relatório revela que a maior parte das denúncias está relacionada a salões de beleza, centros de estética e estúdios de tatuagens. Das 285 denúncias recebidas em 2017, 66% são contra salões de beleza, clínicas de estética e estúdios de tatuagem. As irregularidades mais mencionadas nos salões de beleza são a falta de esterilização de utensílios, como alicates, espátulas e tesouras, falta de higiene e o uso de formol. Já em relação aos centros de estética, as principais queixas são relacionadas a profissionais sem qualificação e também a falta de esterilização de utensílios e de materiais. Essa tatuadora de Brasília está no mercado há 11 anos. Ela faz questão de seguir todos os requisitos de segurança exigidos pela Anvisa. Antes de começar a tatuar alguém, você prepara a pele. Então a gente usa o clorexidina, que é um sabonete para a sepsia de pele, para preparar a área da tatuagem. E barreiras de contato, EPI, equipamento de proteção individual, a forma de descarte do material também bioefectado. E instruir o cliente também como ele deve cuidar da tatuagem depois de sair do estúdio. Foi lançada uma nova campanha para reforçar a importância do leite materno no desenvolvimento das crianças. Além de reduzir a mortalidade, a amamentação evita doenças e traz benefícios para toda a vida. Alimento direto, de mãe para filho. A amamentação é a melhor opção para o desenvolvimento e proteção do bebê. E a recomendação é que os pequenos recebam o leite materno até os dois anos de idade ou mais, sendo que até os seis meses deve ser exclusivo. Nós temos várias teses que comprovam os benefícios do leite humano para o bebê. Ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma adequada, tanto fisicamente como intelectualmente, além de fornecer também uma forma de desenvolvimento emocional, porque o vínculo com a mãe também é um benefício do leitamento materno. Os benefícios para a criança vão até a vida adulta, mas também são grandes para a mãe e para a relação com o filho. A Rafaela, que o diga, fez questão de que o Otávio mamasse até quase completar dois anos. E a pequena Martina, de cinco meses, até hoje, só se alimenta do leite materno. Eu estou alimentando com leite, eu estou alimentando com amor, estou alimentando ela com meu carinho, com meu tempo, imagina. Eu estou com ela o tempo inteiro. Então, assim, se tem alguma dificuldade no começo e conseguir passar por esse período do comecinho da amamentação, que é realmente doloroso, vale muito a pena. A estimativa é que quatro em cada dez bebês menores de seis meses tenham sido alimentados exclusivamente com leite materno no país. Os dados são do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha para reforçar a importância da amamentação materna. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. A iniciativa está ligada à Semana Mundial da Amamentação, comemorada todos os anos. Com a frase, a amamentação é vida, a campanha tem como madrinha a atriz Sharon Menezes. Vou aumentar o meu filho até os dois anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. O leite é vida, a amamentação é a base da vida, é o lema da campanha e é verdade. E é verdade, o seu filho cresce muito mais forte, mais saudável, muito mais resistente, sem alergia, sem doenças cardíacas, colesterol alto, hipertensão. Então é muito importante a amamentação. E o Ministério também quer incentivar a criação de mais salas de apoio à amamentação por todo o país, principalmente nas empresas. É importante que não só o governo federal, o governo do estado, os governos municipais se envolvam nessa campanha, mas também as empresas. As empresas que empregam tantas mães, que acabam tendo seus filhos e tendo que amamentar, nós estamos incentivando e fazendo esse trabalho para que essas empresas possam destinar um pequeno espaço para que a mãe possa continuar a fazer o aleitamento da criança, mesmo depois da licença maternidade. A orientação é que a criança seja amamentada na hora que quiser e quantas vezes quiser. A chamada livre demanda. Mas dificuldades às vezes podem surgir por diversos motivos. E nessas horas, a informação é a principal aliada. Na amamentação, a mulher pode ter várias dificuldades relacionadas à pega, posicionamento, a falta de ganho de peso do bebê, dor na mama, alguma patologia da mama. Então, a gente sempre recomenda, primeiramente, durante a gestação, ela procurar informações sobre o que é uma pega e posicionamento adequado, o que estiver acontecendo errado, ela conseguir identificar e procurar logo a ajuda. Onde um banco de leite, que o banco de leite, além de coletar leite para bebês prematuros doentes e um TN neonatal, ele também oferece apoio às mulheres com dificuldades na amamentação. Um centro de saúde é um profissional especializado na área. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as nossas reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho